saindo aqui da rodoviária da parecida agora indo bora pra casa já tem vários vídeos nossos em cima da rodoviária tem um dedo de moça, rosa choque enfim bora hoje bora né do lado da rodoviária quem vê os ônibus as mochilinhas bonitas, coloridas verde, roxa, laranja, rosa a roxinha aqui, ó, lilás, legal vários bolsinhos interessante passar aqui do outro lado o mercado vem fechando na hora dessa mais de meio dia da tarde tem várias roupas de marca também aqui a Sara Sara Dona tem Everest também tô aqui em várias lojinhas de grife aqui roupa de marca loja tem uma história pertinho da rodoviária celular encontra tudo aqui também cabinha fone as garrafinhas relógios tem tudo aqui aí floricultura isso aqui vem aí da rodoviária aqui também é de 200 metros floricultura fiz vídeo ele também já ele serve café tem tudo tudo postei esse vídeo aí no canal não sei se esse vídeo eu vou postar no Cinho ou no Juninho Plus eu postei o vídeo ali da floricultura no canal Juninho Plus aqui ó loja de salgado tem tudo aqui ó ó vinho lá de baixo não pensei que não tinha ninguém pode ver perto também da quase meio dia preci na gasolina três e cinquenta e nove ó E aí a casa quase bateu na pessoa o prédio em obra o Tobe prédio Essa caminhonete Quase bateu na mulher Domingos Vamos caminhar É a vizinha que eu conheço, mas não é Eu sei que era o tal de Jéssica Falou então pessoal, se você chegou daqui, comenta, se inscreva Então esse é o vídeo de hoje Se inscreva no canal